Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Olha aqui, pessoal, onde é que nós estamos? Nós estamos em Lebonherz, no seu Jucaleão. Olha só que lugar bonito. Pessoal, vamos junto aqui que nós temos uma reportagem bem especial hoje aqui. Aqui o gado dele. Olha só. Pessoal, a gente vai dar uma caminhada aqui, daqui a pouco a gente vai prosear com ele. Vamos mostrar a horta, vamos mostrar o rio. Ó, pessoal, aqui tá o gerro dele. Tarde, meu amigo. Boa tarde. Como é que é o nome do senhor? Leonir. Ô, seu Leonir. Prazer em conhecer o senhor, viu? Prazer, tudo meu. Onde é que nós temos? Como é que é o nome dessa localidade aqui? Rodeio. Tá, aqui é o Rodeio, no município de Lebonherz, é isso? É, no município de Lebonherz. E aqui é um paraíso esse sítio aqui, gente, olha só. Olha só, pessoal, isso aqui é um... É um paraíso isso aqui. É... Como é que é o nome do dono aqui? O nome dele é José, né, mas chamando de Jucalhão, né? Jucalhão. É. Todo mundo conhece ele por Jucalhão. Por Leão. Todo mundo gosta dele. Ele tem uma família muito grande, né? O pai dele, sim. Agora, o meu sonho só tem três filhas. Ah, só três. Dois irmãos dele, que são nove. É uma turma grande. Turma grande. Turma grande. Pessoal, então nós vamos andando aqui, ó. Olha que rio bonito. Que peixe que dá aqui? Jundiá, Saicanga e Lambari. De vez em quando, um cascudo. Um cascudo. Escute, é fundo aqui? Aí dá um metro e meio para mais delta. Então tem lugar que não dá pé. Ah, não. Eu já não entro. Vamos ver. Eu fui tirar a hora de subir aqui e já não entrei. Água tem medo? Não tem nada. Gelada não é com medo. Tá bom. Olha aqui, ó, pessoal. Então nós estamos na localidade de Rodei, em Le Bonheirs. Onde a gente vai falar com o seu jucaleão, pessoal. Olha só aqui, ó. Gente, e aqui é no estilo antigo mesmo. Olha só. Chega a ser ao redor da casa. É fechado de rachão. Olha, pessoal. Tem um cachorrinho ali, ó. Tá amarrado porque é bravo. Ele pega a gente. Aí ele foi amarrado. Senão ele é solto aí. Olha só, gente, aqui. Aqui é uma ponta, é isso, irmão? É uma ponta, é aqui. Olha o pessoal. Tá amarrado. Tá amarrado. Tá amarrado. Ah, tá. Olha só. Olha aqui, ó, gente. Não, esse rio aqui, gente, ele é um paraíso. Esse lugar aqui. Ele tem cesto lá? Ele lidava com... Você colher milho? Pra colher milho, né? Você enche lá e cai na égua ali. Põe nos lados, assim. Com a... Como é que se chama? Canga? Cangaia? É, Cangaia. Não. É Cangaia? Cangaia. Cangaia. Cangaia, como é Cangaia. Põe na Cangaia. Olha só, gente, aqui, ó. Gente, dá um medinho passar aqui porque... Olha só. O nome desse rio, o senhor sabe? Não sei. Não sei. Não sei se é esse perdizinho ou como é que é. Perdizinho. Mas é um riozinho pequeno, ó, gente, ó. Você pode ver que é um riozinho bem... Bem tranquilo, assim. Olha só lá, gente, ó. A casa do... É do Gerro? É, do Gerro. Do Gerro do seu Juca. Tá aqui, ó. Aqui é uma mangueira coberta. O cavalo tá ali. E o cesto ali, ó, gente, ó. Que é usado com a cangaia pra... O chamilho da roça ainda. Então vamos aqui pra nós ir mostrando, pessoal. Eu quero mostrar o detalhe da cerca de rachão ali ainda, ó. Olha que legal isso aqui. Show de bola. Qual que é a área de terra aqui do seu Juca? Doze arqueire. Doze arqueire. Doze arqueire vai dar 300 mil metros, se eu não me engano. Será que é isso? Eu nunca peguei. É, gente, dá umas 30 hectares, mais ou menos. Aqui, ó, o detalhe. Dá uma tranca, ó. A tranca. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui, a cerca é no estilo antigo, ó. Olha aqui, ó, pessoal. Gente, que show de bola. Pessoal, deixa um comentário aí. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Que aqui é cheio de vídeo, assim, ó. Da roça, no estilo antigo. Isso aqui é hortelã? Hortelã. Pessoal, a gente conheceu isso aqui. Hortelã. Nossa, essa hortelã é muito boa. Eu já plantei lá em casa, pra mim, ter uma hortelã. Olha aqui, ó, pessoal. Um detalhe que eu quero mostrar pra vocês é aqui, ó. Ó. Fechada de rachão. Que é cerca de rachada. Pra não entrar porco. Não entra galinha também, né? Tá dando na cunha. Na cunha. O que que é cunha? Uma cunha que racha, né? É um pé apontado. Você tem que, assim, camareta. E vai rachando. Que é a cerca de rachão. Olha só, gente. Então. Aí eu fui dar uma roçadinha da manhã, mas ele chegou, visita, e abandonou. Ah, tu roçou com a roçadeira aqui? É. Aqui, na verdade, é uma roça, né? Aqui é a roça. Aqui, lá de cima, até aqui. Uhum. E nós comimos 150 sacos de merinho nesse pedaço. Ah, aqui nesse pedaço? Aqui nesse pedaço. Eu tô vendo lá que tem uma vaca que tem o cincelro ainda. É no estilo antigo. É no estilo antigo. Vaca com cincelro ainda, gente, ó. Tem batendo Belém, Belém. Ó. Tem uma vaca lá. Com cincelro. Bem caprichada as vacas dele, né? Tem um gordinho. Aham. Olha aqui. Tem mais prato, né? Pessoal do canal, isso aqui é um... É uma fotografia de cinema, ó. Esse lugar que nós temos aqui, ó. Parece um quadro pintado por Deus. Olha, é um paraíso aqui, né? Aqui é bom. Aqui é bom a gente ficar. Seu Salomão falou, vai lá no seu jucalhão, que lá é bonito. Lá é um paraíso. E realmente é. Olha só, gente. Pessoal do canal, vamos aqui. Pessoal, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o seu Juca aqui. Ele tá ali, ele tá conversando com o meu amigo Jonathan. Falando ali como é que era a vida e tal. Ó, então. Nós aqui olhando. Passa o rio ali. Bem pertinho da casa. Nós vamos fazer a volta, pessoal. Depois lá por trás. Pra mostrar pra vocês. Fica aí até o final do vídeo. Aqui era um banhado antigamente, pelo jeito, né? Foi feito valo. Valo. E aí nessas canhadas, assim, o pessoal usava plantar muito, né? Fazer roça, né? E foi feito até essas valetas pra plantar, né? E depois foi plantado um ano só, porque daí ele adoeceu, né? Esse ano já não deu pra fazer. Queria começar, né? Você se criou aonde? Eu sou daqui, de Lebonjés mesmo, mas me criei em caçador. Na cidade? Na cidade. Mas você não é da cidade, né? Você não gosta da cidade? Não gosto de ficar lá. Gosto de trabalhar só, né? Tem bastante emprego. Mas aí você se aposentou novo, né? Eu me aposentei com 53 anos. Tá fazendo 10 anos que eu tô aposentando. Não, mas tá bom. Tá bem conservado. É. E foi em 64, semana que vem já. Opa! Então eu vou dar os parabéns pro senhor aqui, ó. Seus parabéns tá dado aqui no YouTube pro senhor, assim, ó. De arrancada já. Isso é bom, né? Vamos aqui. Eu vou... Eu quero ver se eu levo uma mudinha dessa aqui. E uma mudinha de cavalinha. Cavalinha é bom pra quê? Tá com arinha, que o senhor fala. É que lá eu não sei. Tomava pra bexiga, sei lá. Não sei se foi pra bexiga ou por vinho. Eu não sei porque que é, mas é... Pode? É. Olha aqui, ó, gente. Olha que legal. Batendo um vento aqui, a gente, ó. Então vamos aqui, pessoal do canal. Vamos andando. Vamos falar do senhor Ju. O senhor Ju que é homem... Homem de coragem. Homem que fez muita coisa na vida. E é muito orgulho pra... Pra todo mundo que conhece ele. Pessoal do canal, vamos... Ah, tem o caniço ali. É fácil, mas pescar ali, hein? É só jogar ali, pegar? É só jogar ali, ó. Não sei se tem muito lambaí, né? Só... Lambaí. Olha aqui, ó, gente, ó. Aqui pra nós, gente... Eu até não mostrei no canal. Não lembro de ter mostrado. Pessoal, vamos passando aqui. Eu quero mostrar o... Eu quero mostrar um... Aqui, ó. Ó, pessoal. A gente pesca assim. Esse aqui a gente chama de caniço. Eu não sei como é que você chama aí, né? No lugar do Brasil que você mora. Caniço. Uma boia. Uma linha de anzol. Vai aqui, pesca... Pega uma minhoca, né? Aqui na lavoura. E vai pescar. Ó, o gatinho. Tem um gatinho aqui. Ó, gente. Ele tá o Sorujuki que vai dar entrevista pra nós. Já vamos falar com esse homem aqui. Com esse fera. Ô, Sorujuki. Tirei uma foto dele. Pessoal, olha aqui, ó. Tem um moranguinho, ó. Olha só. Eu vou comer... Vamos ver se tá bom esse moranguinho. Hum, muito bom. Bom mesmo. Eu sei que tá bom. É se bom, porque não vai veneno, né? É. Pessoal, nós vamos andar nessa horta aqui. Primeiro nós vamos falar com o seu Jucali. Prazer em conhecer o senhor. Também tô bom. Então, vocês... Algum conhecido perguntar. Não sei quem que é isso. É daí. Mas pode dizer que é o Jucalhão que tudo sabe. Jucalhão. É. O Jucalhão é sobrenome, no caso? O sobrenome do meu pai. Ah, do seu pai. Como é que era o nome do pai do senhor, seu Juca? Virgílio Leão de Carvalho. E... O senhor tá me... Onde que o senhor se criou? Como é que foi a vida? Assim, no começo, do seu Juca? Foi no caso da enxada e da foice. Junto com o pai. Como é que era a vida lá, antigamente, de vocês? Era, roçava, capoeira, queimava. E quando dava pra queimar, plantava no chacho. O que que é a chacho, seu Juca? Aqui tem um cabinho que é mais ou menos parecido. Ah, tem um cabo aqui. Tem um cabo devagar, meio parecido. É tipo assim, um chacho. Isso. Negócio que... Tem uma ali debaixo do suelo. Ah, tem uma aqui debaixo do suelo. Tem, tem. Então traz lá pra nós mostrar. Então o senhor plantava no chacho. Vocês viviam do que, a família de vocês? Trabalhando junto com o pai na roça. Trabalhando junto com o pai. Às vezes ele pegava a empreitada dos outros, nós ia ajudar a fazer. Esse aqui que é o chacho. Esse é o chacho. Mas o homem tem o chacho. O chacho original, gente. O chacho é uma ponta de ferro, né? Isso, né? Isso. Olha só, gente. Olha só, gente. Esse aqui é o chacho. Deixa o senhor segurar um pouquinho. Olha. Esse é o chacho. E o senhor guardou? Eu guardei que eu sou muito zeloso das coisas. E eu guardava, eu plantava bem de chacho. Eu plantava de chacho, eu e o irmão meu. Nós plantava meia arqueira de milho por dia, cada um. Hoje ninguém fala em arqueira, mas ele é. O que é um arqueira pro pessoal novo? É 20 litros. 20 litros. 20 litros. Nós íamos embolados. Quando... Quando eu tava pouquinho, eu podia saber que a bolsa do outro já tava saindo os últimos. Farelho. Hoje acabou. Ou seja, hoje nós tava falando com o compadre Teodoro ali. Hoje você plantar 10 sacos de trigo e ir pra colher na roça. Sente, compadre. Que seja... Que seja um terreno que não vai mais, que não perde na roça. Uhum. É verdade. O senhor quer dizer pra limpar na enxada, né? Não, o trigo nunca deu. Ah, o trigo não é limpar no cara. Não, nunca deu. Eu digo perde na roça, porque hoje... Ninguém mais pega numa faca de cortar trigo. Uhum. O pessoal é uma foicinha, né? Que você escolheu, né? Isso. O trigo. Então o pão não comprava. O pão não comprava. Quando faltava, o crioulo comprava. Ah, comprava o pão. Comprava o pão. Mas na maioria das vezes, vocês plantavam o trigo pra fazer o pão. Trocava no munho encaixador por farinha de trigo. Você lembra aquela vez, Beto e o Trouxa, oito sacos de farinha de trigo de lá? Viu falar no Hermelino Pinto, que tinha armazém ali? Não, não conheci. É, o posto do Hermelino tinha um armazenzão ali, louco de grande. Quando ele sabia que eu tinha bastante farinha, tinha trazido bastante. Ele vinha cá em casa, já vinha com a caminhoneta, deixava dois sacos pra mim ir gastando e levava o resto pra ele vender no armazém. Quando quiser, me avisa. Mas hoje... Daqui a caçadora dá quantos quilômetros? Mais ou menos. 50. 50 quilômetros. E daí, antigamente, o munho era lá? Lá, senhor. O munho era lá? Era lá. E daí tinha que levar cavalo lá? Muitas vezes, depois de um ponto em diante, a turma se reunia aí com a caminhoneta pequena, uma 350, 10 sacos de um, 20 do outro. Fazia uma carga. 30 do outro, fazia uma carga e levava. As coisas mais ou menos desse tipo aí. E no tempo do cargueiro, o senhor pegou o tempo do boi? Como é que era nesse tempo? Eu plantava 14, 15 sacos de trigo só com a juntinha de boi. Terreno bruto. Começava ali por o dia 10 de maio. Ia terminar ali por o dia 15, 20 de agosto. Essas coisas é o que mais eu enfrentei na Rons. Para nós terminar aqui com o senhor, qual é um conselho que o senhor deixa para as pessoas que estão assistindo nós, para a família do senhor? Qual é uma palavra que o senhor deixa assim para os novos? Qual é um conselho que o senhor dá? Eu, para os meus filhos, eu sou sincero que o senhor não me atrapalha para me dizer, porque do meu filho, no nosso tempo, tudo trabalhava, né? Tudo ia ajudar o pai. E do meu filho, eu aconselho que aprendam a trabalhar. Que aprendam a trabalhar. Pegarem o serviço numa empresa boa, caprichem, não partem em dia. Caprichem como o homem faz. Um de comprarem, compra que o pai passava para nós. A gente nunca compra aquilo que não pode pagar. Compram um pouquinho dessa vez, a outra vez. Compram o resto. E o senhor sabe que meu pai morreu com 101 anos. Ele ainda morreu dando esses conselhos para nós. Mas o homem, para mim, ele já falava bem por direito. Para mim, é o pior nome que um homem carrega nas costas. E nós obedeciamos a ele, ele morreu, nós estávamos tudo emancipados. E ele dizia para nós para cuidar dos negócios e morreu pedindo. cuidar dos negócios. A gente faz bem feitinho, ver como é que pode pagar. Ele era muito bom. Graças a Deus em seis, irmão, nunca tivemos preso por mau serviço, assim, cadê? Tudo gente honesta, trabalhador. Graças a Deus. Tá bom. Eu quero agradecer o senhor, viu, por deixar nós filmar. É muito importante a gente registrar aí a história de vida do senhor. Como é que é o nome da esposa lá? Maria. Maria. Dona Maria, deixa eu ver a senhora aqui um pouquinho. A senhora quer falar alguma coisa? Quer completar alguma coisa? Deixa eu mostrar a senhora. A senhora quer completar alguma coisa que ele falou? Eu só peço para Deus ajudar, que Deus dê saúde para a família. Para ele. Dona Maria, a senhora quer deixar algum conselho para os filhos, para as famílias? Dizer alguma palavra para eles, assim, tipo... A senhora quer? Eu peço que Deus ajude elas, que Deus dê saúde, paz para eles. Tá bom. Obrigado, viu. Agradeço a senhora aí por deixar nós filmar. Nós vamos filmar mais um pouquinho lá fora, vamos mostrar. Está muito bonito, tem a lavoura aqui, a senhora que planta tudo essa lavoura aí. A senhora que faz tudo? Eu prendei ali, é só o milho ali que foi um giro. Mas olha, é um exemplo aqui. Tem o garpão ali atrás, né? Eu quero mostrar também. Tá bom? E as que? Essa aí é a filha. A filha. Mais nova? A mais velha. A mais velha. Quer falar alguma coisa? Eu falo que é um prazer para mim, né? Agradecer a Deus, meu pai, de ter chegado nessa idade, 80 anos, que é poucos que conseguem chegar até lá, né? Todos os problemas de saúde, que está bastante avançado. Vai ser um orgulho para nós. Tá bom. Obrigado. Eu quero estar cuidando dele. Agradeço o senhor. A senhora é comadre. É. A senhora quer falar alguma coisa? 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 Mais uma coisa? Mais uma? Tá tranquilo. Quem que é o seu jucalhão? Deixa o senhor, viu? Grande abraço. Esse aqui é o Gerro, né? É. Então tá. Nós vamos mostrar aqui fora mais um pouco. Daí o senhor mostra para mim. Tá bom? Obrigado. Um grande abraço para o senhor, tá? Fica com Deus. Eu vou mostrando aqui fora. Eu vou mostrar aqui a lavoura. Mostrar as vacas. Ali tinha umas vacas. Ah, já foi lá para cima. Mas tá certo. Quem que é o senhor? Leonido. Leonido. Leonido, é. Onde é que o senhor mora, Leonido? Encaçador. Ah, o senhor mora em Caçador. Trabalho no Laminado. Minado? Laminado, Isabel. Ah, Laminado. Então, quem que é o seu Juca? O seu Juca, para mim, é que nem um pai. É. É. Pessoa boa. Boa, que nossa. Todo mundo quer bem por aqui, né? Nossa. Olha o tanto de gato, meu. É assim, não é que se vier de cabelo, né? Porque se deixar lá, o pessoal volta. Peguei o mil do gato. Aqui, ó. A gente já tem outro aqui, ó. Tchul, tchul, tchul. Tchul. Daí, pronto. Quantos, Zé? Esses dois aí, que é a minha menina trouxa lá de uma amiga dela. E esses dois, nem a filha da gata. Ah, esses aqui, são daqui mesmo? Não, são nada que essa dois. Ah, mas são os quatro filhos da gata, no caso? São dois só. Os outros dois é a minha menina trouxa do pai. Ah, olha aqui a gente, ó. Estão aqui no sol, tomando um banho de sol. Pessoal, eu vou dar mais um andado aqui. Essa aqui é a gatinha mãe dos quatro, no caso. Tá. Olha aqui, ó, pessoal. Ela é mancinha? É. É a meresquinha. Ah, tá. Se eu chegar ali, ela vai correr. Tá. Então, pessoal, nós vamos mostrar aqui a lavoura. Ó, aqui eu tenho outro. É. Aquela é a mãe dessa. Aquela é a mãe dessa. E aqueles lá são irmãos, no caso. Desse aqui. Então, eu vou mostrar um pouco da lavoura aqui, ó, gente. Que lavoura bonita que é. Olha aqui, ó. Bem caprichado. É a dona Maria que cuida dessa roça tudo aqui, hein? Ela quer. Só é com ela. Ah, tá. Daí a mulher que fica pra cá e ajuda, né? A sua esposa? Aham. Ela tá ajudando a cuidar do pai dela. Aham. E naquela casa ali, quem é que mora? Naquela ali, morava o meu cunhado. Mas daí foi morar, ele é bom reje, né? Daí a casa sozinha. Ah, tá. Ele deixou a casa sozinha, no caso. Eu vi um moranguinho por aqui. Já tem. Os pés vindo moranguinho. Uhum. Inclusive, esse pé é de ameixa, né? Acabou já, né? Não deu nada. Deu um cair no moranguinho. Deu um passarinho, derrubo tudo, né? Uhum. Ó o gatinho, gente, ó. Um pé de gato. Não. Olha só, gente. Então, nós vamos caminhar um pouco aqui. Esse aqui é o que que é? Pepino. Pepino. Tem uma cidreira lá. Pé de feijão. O repolho onde... Ah, o repolho lá no canto, ó. Gente, que... Mas é bonito esse lugar aqui, né? Seu Salomão falou pra nós, ô, você vai lá que é... Ó, isso aqui é uma coisa que eu não mostrei no canal. Como é que é o nome disso aqui? Deixa eu ver. Com licença. Como é que é lá nesse negócio aqui, catinho de mulata? Esse aqui, ó. Ô, esse aqui é catinho de mulata? Olha aqui. Essa é da flor amarela. Essa aqui, ó. Olha aí, gente, ó. É. É. É catinho de mulata? É você que cuida da lavoura? Ela é a mãe. Ah, sua mãe. Ela é os Thais, ó. Olha aqui, ó, gente, ó. Eu nunca tinha mostrado a flor da catinho de mulata. Olha que bonito que ela é. Esse aqui é a outra, né? Essa aqui... Esse ali é o... É o ponto alívio. Ah, o ponto alívio, Adson, ó, gente, ó. Ó, os gatinhos vindo atrás. Cuidado de não pisar no gato. Aqui, ó. Tipo uma estufinha dele. Esse ali, o que que é? Coupe. Não. É. Mesmo desse... Ah, tem umas couve aqui. Criada, meu. Ó, aquele lá é... Camomila. Tchau, um abraço pra vocês, viu? Tchau, senhor. Vamos com Deus, tudo de bom, gente. Tchau. Tchau, um abraço pra senhora. Esse aqui, qual que é que você falou? É o mesmo, ponta livre. Ah, é ponta livre também? É, que ela é manjerona. Olha aqui, ó, gente. A manjerona, né? É. Como é que planta a manjerona? Tem mudinha. Arranca ali uma raiz e leva e planta. Uma muda, essa aí, leva lá e planta. E pega que é o condenado. Pega, né? Mas tem que apanhar umas três pedrinhas em roda, né? Três pedrinhas? É três pedras, sim. Mais ou menos em roda. Planta ali... Pega mais fácil. É, tem que ser o casal. Arranca duas mudas e planta. Um pra cá, outro pra lá. Fazendo casalzinho. É. Que legal, homem. Que show de bola. Vou passar umas cinzas aqui, ó. Uma cebola ali. Feijão de vagem. Feijão de vagem. Nós vamos por aqui e voltamos por lá. Então, olha aqui, ó, gente, ó. Olha só. Olha que bonito isso aqui, ó. Esse pé de... É um pé de... Feijão de vagem. Feijão de vagem. Tamanho, olha. Olha, gente, ó. Mais de dois metros, feijão de vagem. Olha que tamanho, que bonito. Aqui. Milho. Cavalinha. Ah, vocês falam de taquarinha. Aqui a malva, né? É. Se for daqui, vocês usam ainda? Agora é só pra assar um leitão lá de vez em quando. Ah, daí vocês assam um leitão. Olha só. Coisa boa. Pé de camélia ali. Eu tava olhando ali. Aquela parte de lá ainda é de rachão? É isso, né? Vê aqui, ó, pessoal. Nós vamos caminhando aqui no meio do milho. Tá caminhando comigo aqui. Daí pro porco não invadir. Ó, gente, esse aqui é o rachão, ó. Cerca de rachão. Essa parte aqui total é fechada de rachão. Nós vamos botar um por ali. Pé de figueira. Essa casa aí foi feita faz muitos anos. 50 anos. 50 anos. Olha só, gente. Olha o pessoal do canal. Está conosco. Pessoal, não esquece aí de se inscrever no canal. Que aqui é cheio de vídeo do sítio da Rostar. Um botãozinho vermelho aí, o branco que tem aí. Aqui tem umas galinhas fechadas na ceba. Esse galinha está para engordar, para nós passarmos no peito. Olha só. Olha aqui, ó. O rachão. Aí o chiqueirinho. Agora não tem porco, né? Matei uma semana já atrasado. Para o Natal. Para o ano novo. Para o Natal. Para o Natal. Olha só, gente. Isso aqui é um mugango, né? É. Abobrinha caserta, aquela italiana, no caso. É, isso aqui. Está fazendo de gadinho. Aham. Muito bom. Ali é o galpão dele? Aqui é o galpão de milho. Galpão de milho do seu Juca. Olha só, gente. Aqui nós podemos sair, né? Se eu precisar de cansar, abrir lá. Ah, mas alcança. Mas também é para o senhor, não é uma terapia vir para cá, daí? Não, senhor. Peguei cheiro lá, eu só fiquei, acho que, quatro dias lá em Caçador. Ah, mas com certeza. Porque é um homem, tanto viro de rote. Não tem que ter ganhado de ficar aqui. É verdade. Ele dorme bem, descansa bem. Tem um galinheiro. Galinheiro, o galpão aqui. Olha só. E o mais legal é esse rio que passa aqui, né? A gente tem que levar para pegar uma saicanga, pega um local e atalá. E a gente tem que ir lá na bola. Saicanga. Saicanga é parecido com lambari, sim? É. Ah, parece uma tabaíra. Ah, parece uma tabaíra. É escura, assim, de pantareira. Ah, legal. Muito bom. Lambari. Não, porque ele é um riozinho forte, né? Uma sanguinha forte. Olha aqui, ó, gente, ó. O rebolo. O rebolo. Tá funcionando, né? Olha só, gente. Olha o canal, ó. Olha aí. É um rebolo. Do lado do rio. O seu Juca foi um homem que trabalhou na vida, né? Pelo jeito, né? Tudo na vida. Agora até a gente acha falta, né? Porque chega aqui, ele não parava, né? Chegava aqui, ele ia para lá e para cá. E daí acompanhava, né? Aham. E agora chega aqui, ele só sentado na cama. Que ele não anda muito bom, né? Às vezes ele fala coisa com coisa e a gente já sai daqui e sai nervoso, né? Ah, daí ele não tá falando com você. Ele fica meio delirando, assim. Mas ele falou bem comigo ali, né? Ali, ele falou bem. Falou bem. Falou bem. Recordou do tempo antigo. Mas tem hora que... Caduca? É. Daí a gente já sai nervoso, né? Vai para casa pensando. Dando gás chegar o dia para abortar de novo, né? A mulher já fica aqui, daí eu vou trabalhar. Ah, sua mulher que fica direto cuidando dele. Fica quase mais direto, mais aquilo que encaça. E daí eu vou lá, cheio no final de semana, passo a mão no cara e me arranco de novo. Olha, dobra cá. É porque tem o compromisso, o serviço, né? A pessoa depende do serviço. A gente depende do serviço. A gente é aposentado, mas não bebe mais com a aposentadoria, né? É. É verdade. Não bebe. A aposentadoria hoje... É só a jutolinha. É. Foi o tempo de ficar esperando por ela. Foi. Foi. Porque hoje em dia não é mais aquele tempo. O pessoal se aposentava e vivia o bem, né? É. Hoje em dia, se tocar de viver, só que a aposentadoria, se mesmo não pagando aluguel, não dá, né? Passo de dificuldade. Passo. Ali o que que é? Ali é o gaipão de milho. Ah, pai, ó. Guarda milho. Guarda milho. Guarda milho. Tenho, acho que, uns 60 sacos de milho. Olha aí, amigo. Pois é, o gado dele tava aqui, né? Chegamos ali e tinha bastante gado. Eu acho que o gado, uns 150, mais 500. 150 sacos. Não ganhou nada, só pro gasto. Pro gasto. Mas quebrado na mão? Quebrado na mão. Ah, milho na espiga. Milho na espiga. Pá, o homem é fera mesmo. E aí aqui ele plantou, né? Olha, gente, ao redor desse rio. É tudo gramadinho, olha. Olha que bonito. Você quer aquela grama missioneira, é isso? É, grama comum, assim. Sempre verde. Sempre verde. Sempre verde. É sempre verde. Olha só, gente, ó, o riozinho. Aqui tem peixe. Tem peixe. Tá, né? É um bairro, um bairro. E é baixinho, né? É, é baixinho aqui. As crianças tomam banho, hein? Ah, sim. E os grandes também. Os grandes, enquanto entra junto. Coisa boa, meu. Ali, tem queimemos um pouco da gama, porque elas fazem um costelão, igual pra Natal, né? Ah, veio tudo da família, hein? Veio tudo de nós, hein? Coisa boa, meu. Daí, você imagina toda a família aqui reunindo, vindo visitar o seu junto. Uma gama, uma soma dessa aí. Bah, coisa boa, meu. É bom. Coisa boa. E todo mundo gosta de vir pra cá, né? Ah, lugar bom desse. Eu nunca, assim, nas minhas entrevistas, eu achei um lugar, assim, tão... O que eu vou dizer? Tão perto da água, assim, tão bonito, né? E aqui não enche, né? O rio vem no máximo aqui, né? Quando vem, muito até aqui. Quando vem, né? Porque ele distribui pra lá, né? Pra lá, né? É, distribui pra lá, né? Pra lá, né? Mas não fica alto também ali, ele vai baixar. Ah, tá. É, porque... Ele encaixa aqui, no caso, né? Digamos. E lá é o teu cunhado que foi embora, no caso. A casa é bonita, a casa dele, né? Casa no meio do mato. O pessoal do canal são loucos pra essa cidade. É, tem vontade de vir morar ali, não sei, vou esperar, mano, dois meses, quem sabe, eu vou sair do lado da firma e vou cuidar deles, viu? É. É eu que tô caro, né? Não dá pra vir. É, é. É porque não dá pra vir pro sítio com muita... Com dívida, com dívida. Não dá. E aqui dá pra gente viver, socorro. Com aposentadoria? Com aposentadoria, né? E aí, a gente planta alguma coisinha. Ó. É um casal? É, um casal de pato. Casal de pato. Olha só, gente. Então, pessoal, nós vamos... Passando aqui. Olha só. Então. Pra nós terminar, qual é um conselho que o senhor deixa pras pessoas? É, quem tiver do bom, do melhor, né? Cuidar da saúde, que é o primeiro lugar, né? Deu o que puder fazer, vai fazer devagarinho, né? Na hora, a pessoa não faz, né? Tá, certo. Quero agradecer ao senhor por deixar nós filmar, viu? Que Deus abençoe aí, que dê bastante saúde pro seu Juca. Pra tudo nós. Que dê saúde e que conserve esse lugar bonito aí, que ninguém venda. Ninguém venda, né? É, que nem eu já falei pro Leandro, meio granto, né? De que Deus lhe, quando acontecer alguma coisa, vamos ver se não deixamos o ponhar fora, né? Segurar. Segurar. Porque não... Se ponhar fora hoje, amanhã não consegue comprar outro. É, beleza. Nunca mais. Nunca mais compro, porque diário não é amanhã, né? É, é verdade. Pessoal do canal, peço pra vocês que estão do outro lado. Deixa o like pra nós. Olha o passarinho. Compartilhe. Se inscreva aqui no nosso canal, que vem com a gente. Que aqui é cheio de vídeo assim. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Pessoal, aqui é um paraíso. Vai aparecer um link pra vocês, outro vídeo nosso do Sítio da Roça. Gente, é só clicar e assistir. Tá bom? Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.